Andar pelas ruas de Picos é um verdadeiro desafio. A quantidade de veículos, a falta de estrutura nas vias e o desrespeito à sinalização tem gerado esta cena. O engarrafamento na rua Coronel Francisco Santos não é algo isolado. Quem precisa enfrentar essa realidade todos os dias reclama da situação. Eu acho muito desorganizado. O pessoal não tem onde estacionar, não tem horário para estacionar, nem para chegar. Muita gente precisa se locomover para o colégio, para o trabalho e não tem acesso de nada. Eu achava melhor quando era até a rodinha na praça, como era. Um pouco de organização, só que isso aí cabe também o órgão de trânsito aqui da cidade, que está deixando passar batido. Erlândio trabalha na feira livre de Picos e enfrenta esta situação caótica com frequência. A maioria do povo de Picos, quando passa na faixa de pedestre, não obedece o sinal, tá? Mas a gente tem uma faixa para passar assim da faixa e os caras não obedecem que a gente. Uma das maiores dificuldades encontradas no trânsito de Picos é ter como atravessar uma faixa de pedestre. Muitas vezes é preciso esperar por vários minutos para ter como atravessar uma rua. A falta de sinalização em alguns pontos da cidade também atrapalha a mobilidade urbana, além de gerar estresse e provocar acidentes. A Secretaria Municipal de Trânsito diz que vem desenvolvendo estudos e ações para diminuir os problemas. Estamos melhorando a sinalização, a sinalização vertical está sendo muito melhorada, que é a sinalização das placas, placas em diversos locais que ainda não tinham, placas que já tinham algum problema pelo tempo, desgastada pelo tempo. Melhoramos a questão dos semáforos, que tinha muita oscilação, ainda tem, é verdade, mas a gente sabe que também a gente tem problema de energia. Mas, segundo o secretário, a própria população precisa contribuir para que as melhorias no trânsito possam acontecer. Não é só secretaria, o trânsito é um coletivo, o trânsito depende do pedestre, depende do condutor, depende da secretaria na parte administrativa, depende de todos nós juntos para que a gente possa fazer um trânsito melhor.